Sério cara, como eu odeio pegar Zed O cara chama o Xirra Francisco Eu estou contra o Jax, né? Vou começar com o W O W não dá mais armadura passivamente? Pode cuidar Ah, mas eu tenho que abater Ah, que bosta Vou farmar agora Deixa eu multar esses retardados já Puta merda, eles mataram o Kenny Eu quando era pequeno vi isso daí escondi da minha mãe Cara, eu rachava Eu assisti a South Park na locomotion, velho Sempre muto o lado errado Incrível Vou precisar de ajuda no mid, viu? Meu chip é muito desfavorável Relaxa, maluco Ih, ó, o Gu que tá de jungle Não vai pegar aqui O Garen, o Garen até deu uma frase de efeito aqui Ele falou Medo é o primeiro de muitos defeitos Não sei o que Vou tentar gravar aqui Tá lá Tá punhendo ali nenhum, parceiro? Quê? Mano, essa skin é maneira, né, velho? Sempre quis Como que você tem essa skin, Gu? Comprei alto, hein, parceiro Isso aqui é isso, mano Ele não pode comprar, não? O cara negocia as skins com os amiguinhos Eu dei minha skin pra ele Nunca deu pra mim uma skin Ela ficou até quietinha, né? Filho da mãe Depois eu vou jogar de Elisa também Só de raiva aqui Vai lá, joga lá Só jogo com o skin que eu ganhei da Rick Não, Jack não é Eu pensei que o E no Q não tinha saída Pô, comecei com o W Que achando que dava armadura Direto Não, tem que farmar agora Não, não começa com o W não, cara Não, praticamente eu começava É só você não dar o Q no E do Jack Que é sucesso É, agora ele para, né? Será que é melhor upar o Q de início pro Victor agora? Não No Rex 4, tô falando Ah, sim Não Não Não, também Não preciso É só um delay Só Qzinho de nada Ele upou a sombra level 2, véi É, mo, você é melee Você é rangeded, né? E daí? Muito melhor o E Se dá a flecha E, já era Ah, mas o cara não é Cara, é muito escroto, né, véi? Uhum Fica spamando contra o 1 Aí, ó Ah, o ignite não sai, ó Pô, a Hitl tá de brinquedo comigo Não, é o teclado Pô, você vai morrer, mano Tira ele da... É? Cara, é louco Se você tomar um Q, você usa o Luce, ele morre Ah, lá É o queijo? Ah, mas esse... Esse Jacks tá meio Batatovski, hein? Ficaram o FlirtBand do Top Pô, cara, eu peguei aquele talento que dá menos 4% de dano Mais o W, nossa, véi É muita redução de dano N pra cima Ah, vai começar ali, mano Tem um regen de vida pro Garen Pega o pool regen de vida pra ele Não tem mais como esquivar do E do Victor, mano No começo do jogo Cara, velocidade de... Casting? Quê? Cara, não morreu, tá de brinquedo É, a velocidade do Project aumentou Quase do, bro Tem um Hangar aqui Cadê? Lá, Siles Ah, ele fez o arão Cacete, velho Sai de mim Devia ter flechado o stun Só que eu não tinha visto o Q O problema é que ele tá fazendo Ele não teria até no mapa da P, né? Deixa eu ver o que você tá falando aí Niga Ah, na Karma deu um flash aqui na cara dele Porque ele tava com um peiro de vida N é passiva demais É difícil Ainda bem que o Zed não joga muito, não Ele não acerta nenhum W no outro Lúcio Tá pistola Boa, não acertar o W do Lúcio Ah, tem um Jack's Mia, hein? Tá aqui, ó É o Jack's Mia Nossa, que maluco louco Ele ficou travado, mano Só avança tudo aí, mano Ele tá aqui no bot Pode avançar que ele tá sem TP Caralho, eu tô muito ruim no controle do mouse É, maluco Você trocou de mouse, né, Ninja? Sim Mas, tipo... Tô vendo? Tô vendo aí Tem o Ward? Cara, eu vou começar a seguir a dica do blog lá Acho que foi no Tecmundo lá que eu vi Compensa muito mais você aprender a mexer no mouse Tá ligado? Como assim? E, tipo, se ele estragar, compra outro igual Porque sempre vai ser melhor pra você Porque o período que você passa pra se acostumar, cara, é muito grande Ah, sim, entendi Filha da puta Demorei muito Fui jogar no PC do amigo Ninja O mouse dele é gigante Zé de flash É, mid, F Na verdade, dá até vontade de entrar nessa jungle pra ver se encontra aquele gato Ó, o Rengar não toma dano Ó, o pay o quê? Vamos ver se vai dar bom De primeiro Vai morrer de novo Caralho, velho O Lucian do time inimigo comprou a skin no first strike Ele deve gostar do Lucian mesmo Filhote Será que dá pro ganho cá? Vem aqui no bot Carma tá sem mana, né? Tô na ilha, eu tento andar aí Tô pando o E O Garen pra poder dar mais dano Só faz a pressão só Não, não Tem ward Sabe qual que foi o... Eu fiz merda, eu acho Quando você não comprar o detector Pra tirar o barato não tem como eu ir Que coisa porra Ó o Garen aí, mano Ô, o Rengar Cadê? Cadê? Não, o Rengar tá lá no guard Caraca, o Rengar tá safe já, velho Caralho de caramba O Jax tá fazendo o quê, cara? O bicho tá tanque, velho Não tô afim de dar a blue pro mid, não Não? Não Eu acho que eu fiz cagada O pano é o quê? Pra testar E aí, mano? Hum, eu laguei Só fala uma coisa pra esse Jax Justiça Justiça Ninja Peraí Nossa 300 de vida aqui, a 200 É, também que a bot lane está fedando Dá mais um soco, dá mais um soco, dá mais um soco Tem um Lúcio, eu consigo de vida aí Tem um Lúcio, eu consigo de vida aí Tem um Lúcio, eu consigo de vida aí Sai daí, sai daí, rápido Sai daí, rápido Tem um Lúcio, eu consigo de vida Opa, drop o arco que eu dou TP Deixa eu ver, tem 5 Pode vir Cadê vocês? Nossa Nossa Ela lutou em mim Tô indo, hein, clã Ele tá com ult Pegar ela aqui, ela tá fechada aqui Fechou Fechou Beleza, vou base Pode deixar aquele Jax lá não Senão ele vai levar minha turra igual farinha Vamos aqui, cara Aquele ataque básico dele é muito bom É, ele tá fazendo trindade Nossa, cara Vou fazer trindade pra Jax Por aqui É, o item antigo, lembra O item que faz mais Tem coisa que você faz com essa bosta ficar forte Né? Tá uma dano Nossa, o ninja rolou ali Tô dead Ninja vai morrer também Tô dead Nossa, engraçado, hein Ah, fodeu Tá lá, tá lá, tá lá Jax milha Sai daí, vai Sai daí, vai Sai daí, vai Eu falei Sai daí, cara Tô descendo Tô descendo Vem pro pai Vai Vai Dane-se o Rengar, cara Só vem É verdade, né Garen é Nossa Karma tá fazendo uma P, mano Eu já tô com o Q upado Nem preciso Vai, vai pra jungle Porque você já tá muito atrasado O Rengar já tá seis Há um século Você tá cinco Esse cara vai morrer de novo Cara, deixa o Ard avançado Já que eles tão avançando O Ard Dá pra matar esse Esse Lipson negro Ele tá sem Flash Sem Ult Flash dele vai voltar Em um minuto Eu tô cagando Numa Ard Vem Luta ele Pode deixar Eu acho Nice, sir É o queijo Tem um, ó Um gato, ó Manda a Demacia Não, não bate ele nele, você vai morrer Vira nele Dá a Demacia no Jax O cara vai fugir Morreu Vem, vem Vem Só um Q Nem vai, Gu Nem vai Vamo levar o top Vamo levar o top Vamo levar o top Camp equilibrado, véi Aí Só acerta o como Só acerta Só acerta a porrada Ô, Torre Leva o top Leva o top Leva o top Leva o top Sai, sai Tem outra wave chegando Leva, leva Atacar Nossa, eu fico confuso com dois lucas na botlane Fica uns tum tum pra lá, tum tum pra cá Ele tem uma karma que é preta também Daí eu não sei mais o que é karma, o que é lucas Eu não sei mais o que é karma, o que é lucas Tanto preto na lane, que eu tô confuso, véi Mano Racismo aí Pois é, né Estona, 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 estona Jogo aí Era pra você ter jogado o Tibbers antes, né, mas beleza Prefaro o range do Tibbers, tá? É, tem que jogar o Tibbers não Nossa, boa, ninja Cara, é um ninja Viu? Pode vir Ó o TP, ó o TP Cancelou Dá pra levar, viu Dá pra levar esse dragão também A torre e o dragão Não Se tivesse... A ult da vida demora muito um minion pra voltar Não dava dive nele Bem que... Leva, 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 leva Caralho, o Tibbers recupera a vida? Engar aqui, ó Não faz mal Se ele vinha, dá só um W na cara Jorah, você tem ult, Gu Peraí, tem uma pinca aqui em cima Flash do Jax Marca aí o... Flash dele e marca o... Cinco minutos mais pra frente Jax... Ninja, fica aqui Não, vou voltar pro mid Ok Então fica... Sai daí Fora mesmo Assassino e tal Volta... Volta lá também, Gu Blue tá up Eu vou aproveitar que tá tudo aí Ó o Zed tá mid, viu O Zed tá mid, na verdade Cuidado top Apesar que o Zed não faz nada contra o Garim O cara toma um silence do Balacubaco lá e já era Sim Vai com o Balacubaco lá e já era Bozotado Deixa em 500 Mantenham a determinação Deixa eu roubar esse Blue aqui pra ganhar um APzinho Ganhar um AP Chegar na Botolane Na Botolane Cadê o Zed, mano? Não tô vendo, mas... Ai... It hurts so bad A Karma tá abusada Maf velho, como que esse Rang escapou? Mel, cê já... Tá de Brinks, cara Tá de Brinks, o Tibbers não stunou, mano Nerf ar o box Trolei Trolei Demais Ah, eu joguei o Tibbers no 3, mano A barra de stun cheia aqui, cara O Zed quitou? Eu não sei Cheguei, 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 cheguei Vai, 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 vai Nossa Nossa Tem um Rang aqui, ó Pertinho de mim, ó Ó o que eu faço, ó Eita, morra Cheguei Cheguei Nossa Verdade Verdade Eu não tô conseguindo controlar o mouse ainda Tem que dar um combo nele Sim, vai Colocar as potezinha pra rodar aqui Roda aqui, não vai ser escaneiro Negócio é o RTA ir lá naquele lua sem andar um Q e dar uma ult nele pra dar true damage Já falei pra cês da... Ele vai vir em mim pra cancelar meu recall, ó Olha aí Os minions, Léo, não ela Justiça Leva, 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 leva Nossa, a karma é foda, mano É uma torna horrável Tem uma ward avançada aí, ó É isso que eu tô falando É como que eu vou wardar os caras, não sai daqui, mano? Split aí que eu vou voltar pro mid Continua levando que o Zed vai ficar Ah, ninguém foi eliminado Ninguém foi eliminado Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Tchau Caralho Ele pulou Não dói lá não Hangar F Enfurecido Trás gol, trás gol, trás gol Um aliado Ah Merda Você morreu com ele com nenhuma vida velho Eu também tava meio sem vida Ele sonou E aí E aí E aí E aí Chama o ursão para dar tapa na torre Tô lado Você tem umas parada com o Lucien né tipo Não tava com um restico de vida só Cara eu vou fazer com o Telo Hum Esse daí é meu Meu core item pro Leo, o que você tá fazendo? Nice Leo, boa! Aaaaaah Que isso Que isso mano? Coloca o Tibbers pra tankar que eu dou teleporte nele Pode isso? Pode, lógico Tem um guard aqui Eu posso fazer isso por nós Eu posso fazer isso por nós Bate aqui Se eu errei esse E foi feio Tarde minha desgraça Mano olha o dano do Lucien cara Que porra é essa? Tô sem mano ajuda aqui Tô doente Tarde minha desgraça Tarde minha desgraça Ela não me stunou Pode sair Leo, pode sair Tem no mato, tem no mato Ah não, 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 não Ah fuck, olha o tamanho dessa parede Mas se puder Não tinha flash Ah, mas o flash atravessa até as paredes maiores Cara, mas eu não tinha Eu não li de cara na parede Eu só... Tem um Lucien aqui no bloco Ah não, ele... É sim Grana carnal Guarda, 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 guarda Eita porra É o queijo Caralho Double Soul LED Olha ninja, com óculos? Que? Com óculos ou sem óculos? Eu acho que eu vi um gatinho Luta ele Ah nem luta ele Cê viu o dano Tá quebrado? Olha o tilde que esse E tá dando véi Cê viu? Pule em mim, pule em mim, pule em mim Pule em mim O Jacks tá coçando Bora fazer o... O Arauque Pra quê? Tá sem Zed mano Dá pra dar GG já Pra acabar com a dor deles Eita porra Um... Quebra Tô bem que eles estão com seu Zed Porque... Se tivesse com Zed aí Acho que não ia mudar tanto Eu também acho que não Dá pra cê ir no Lucien ah, na hora não, tá com o gato Pram Ah dá sim, vai Vai, só ultar nele, vai Se eu tivesse com o Rely ou Léo? Ah, mas você é suporte, né? Tô no chaqueta. Tem gold não, berson. Nossa, Cirque do Soleri. É o queijo! Tolei, velho. Você não faz nada. Ô, louco, mano. Ô, louco, que isso, que isso. Ah, tá. Vê, vê. Alô, quando vai o segundo raio, só chora. Pô, Rely ficou bom nele agora. Na velocidade, a velocidade do projétil tá ótima agora.